Em um depósito há um determinado número de caixas que deverão ser empilhadas, de modo que cada pilha tenha o mesmo número de caixas. Na realização da tarefa foi constatado que, se cada pilha tiver 5, 6 ou 8 caixas, sempre restarão 2 caixas fora das pilhas. O menor número de caixas que deverão ser empilhadas nesse depósito é... Bom galera, questão bem tranquila. Agora, observe, se tiver 5 caixas, ou 6, ou 8 caixas, sempre restarão 2 caixas fora das pilhas. O que significa 5, 6 ou 8? Significa que você tem que achar o mínimo múltiplo comum, ou seja, o MMC. Quando você achar o MMC de 5, 6 e 8, você vai perceber que 120 é o número que nós estamos buscando. 120 é o número mínimo que pode ser dividido por 5, por 6 e por 8 ao mesmo tempo. Como sempre restam 2 caixas, você vai pegar o 120, vai somar com as 2 caixas restantes. E aí você vai achar a resposta correta. Alternativa, letra D. Ou seja, sempre que tiver empilhadas 122 caixas, se você dividir por 5, por 8 ou por 6, você vai ver que vai sempre restar 2 caixas fora das pilhas. Era isso aí, se gostaram, se inscrevam. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.